Boa tarde a todos, sou a Débora, contadora dos escoteiros do Brasil, e junto com a Ana Maria, Supervisora Administrativa Financeira, vamos apresentar para vocês o resultado consolidado do exercício de 2022. Iniciaremos pelo balanço patrimonial, o ativo, composto pelo circulante, com saldo de R$ 16.745.779 e não circulante, com saldo de R$ 14.987.458. As contas dentro do ativo seguem uma ordem decrescente por grau de liquidez, que é a facilidade que conseguimos transformar um ativo em dinheiro sem grandes perdas em seu valor econômico. Por isso, se inicia com a conta caixa e equivalentes de caixa, com saldo de R$ 11.482.008, que são os recursos financeiros mantidos em caixa, saldos das contas bancárias correntes e aplicações financeiras. Abaixo temos o Contas a Receber, com saldo de R$ 1.045.981, composto pelas vendas a prazo das lojas e contribuições associativas a receber. Temos os adiantamentos a funcionários, que são os salários e férias, e a fornecedores, com saldo de R$ 504.761,00. Outros direitos a receber, com saldo de R$ 463.671,00, composto pelas despesas pagas antecipadamente, que ocorrerão no exercício seguinte. Tributos a recuperar, com saldo de R$ 29.769,00. Abaixo, a conta estoques, com saldo de R$ 3.219.589,00, que são as mercadorias adquiridas de terceiros para revenda nas lojas. Dentro do não circulante, temos os direitos realizáveis a longo prazo, com saldo de R$ 6.799.690,00, composto por depósitos judiciais, e entre eles, o com maior relevância é referente ao processo devido ao indeferimento dos SEBAS, referente à cota patronal do INSS. Mais abaixo, temos a conta investimentos, com saldo de R$ 40.579,00, o imobilizado, com saldo de R$ 7.956.022,00, que contempla o conjunto de bens móveis e imóveis. Dentro do ativo circulante, destacamos na conta caixa os valores pertinentes da matriz, que correspondem a 54% da composição desta conta. Neste gráfico, demonstramos a evolução dos saldos bancários das contas do Escritório Nacional nos últimos 12 meses. No final do exercício de 2021, os recursos aplicados em contas fecharam em torno de R$ 3.3.000.000,00. Comparando esse saldo com dezembro de 2022, no valor de R$ 5.300.000,00, tivemos um aumento de 62%. Essa variação está relacionada à retomada das atividades em nossas unidades escoteiras locais. Neste gráfico, demonstramos a composição desses recursos. 36%, 1.931.000,00, estão vinculados a eventos. Deste montante, 90% compreende as taxas de inscrições do Jambri da Coreia. Evento a ser realizado em agosto de 2023. 25%, 1.332.000,00, estão vinculados ao fundo de risco. 10%, 547.000, ao fundo da Flor de Lis. Ambos precisam de autorização especial para utilização. E 10%, 421.000,00, é o resultado gerencial de 2022. Passivo e patrimônio líquido. Ele é composto pelo circulante, com saldo de R$ 4.309.321,00, com subgrupos de fornecedores a pagar, com saldo de R$ 544.325,00, obrigações sociais e trabalhistas, que são os saldos e encargos incidentes sobre a folha de pagamento, com saldo de R$ 71.173,00, obrigações tributárias, com saldo de R$ 72.085,00, parcelamentos tributários, com saldo de R$ 20.565,00, provisões para férias e encargos, com saldo de R$ 334.639,00, adiantamentos de associados, com saldo de R$ 2.715.247,00, e outras obrigações no valor de R$ 551.287,00, O não circulante, com saldo de R$ 791.934,00, é composto por outras obrigações de longo prazo, com saldo de R$ 130.000,00, provisões para contingências, que se refere à provisão de processos judiciais em andamento, com saldo de R$ 517.976,00, e parcelamentos tributários, com saldo de R$ 143.958,00, o patrimônio líquido, com saldo de R$ 26.631.982,00, composto pela conta de patrimônio social, que são os valores de investimentos e resultados incorporados a cada ano, com saldo de R$ 23.588.995,00, e a conta de superávit do exercício, com saldo de R$ 3.042.987,00, a demonstração do resultado do período é um conjunto de todas as receitas, custos e despesas, geradas no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Iniciamos com o grupo da Receita Operacional Líquida, com valor de R$ 19.618.231,00, composto pela soma das receitas com contribuições de registro, cursos, atividades e eventos, vendas de mercadorias, doações, patrocínios e parcerias com entidades privadas, hospedagens e locações dos campos escoteiros, entre outras, menos as deduções da receita, que é composta pelos impostos sobre as vendas, as devoluções e os abatimentos. Abaixo temos os custos das mercadorias e custos assistenciais, no valor de R$ 4.765.798,00, composto pelo CMV, gratuidade de registro, que são os registros dos sócios carentes, em 2022 foram beneficiados R$ 8.283,00 associados, e também os custos com projetos assistenciais. Abaixo temos as despesas gerais e administrativas, com o valor de R$ 6.782.358,00, composta por todas as despesas relacionadas à manutenção, conservação e atividades estatutárias. Despesas com pessoal, no valor de R$ 5.584.702,00, composta por todas as despesas com a folha de pagamento e encargos. As despesas com a realização dos cursos, no valor de R$ 5.565.260,00, com eventos, no valor de R$ 2.226.350,00, e outros ganhos líquidos, com o valor de R$ 2.599.500,00, composto por outras receitas e despesas, como receita com aluguéis, recuperação de despesas, ganho ou perda na venda de imobilizado, e despesa ou receita com a provisão para processos judiciais. Receitas financeiras, com o valor de R$ 1.097.581,00, composta pelos rendimentos recebidos sobre os investimentos financeiros, e as despesas financeiras, no valor de R$ 347.865,00, composta pelas tarifas bancárias, taxas de cartões de crédito e débito, e encargos sobre pagamentos em atraso. Por fim, temos o resultado final, que no exercício de 2022, foi superávit no valor de R$ 3.042.987,00, E para ajudar a entender melhor esses números, nós veremos agora algumas técnicas de análise das demonstrações contábeis, análise horizontal e análise por índices. Elas têm como objetivo oferecer um diagnóstico da situação patrimonial, econômica e financeira da entidade. A análise horizontal demonstra a variação, o quanto aumentou ou diminuiu uma determinada conta de um período para o outro. Podemos notar uma variação positiva no grupo do ativo circulante. Isso quer dizer que ele aumentou de 2021 para 2022. No circulante, foram três contas com maior variação positiva. A primeira é o contos a receber, com uma variação de 88%. Nessa conta, é registrada as vendas a prazo das lojas e as contribuições associativas regionais, pois algumas regiões parcelam a anuidade. Então, essa variação ocorreu devido ao aumento no faturamento das lojas e também ao crescimento no número de registros. A segunda conta é a conta de estoques. Nos anos de 2020 e 2021, ocorreu grande queda nas vendas das lojas, em decorrência da pandemia do coronavírus. Dessa forma, a necessidade de reposição dos estoques foi mínima, precisando de cautela com os recursos em caixa. Para alavancar as vendas, em 2021, foram realizadas promoções, fazendo o estoque girar sem aquisição de determinados itens. E, com o retorno das atividades normais em 2022, iniciou grande procura nas lojas, principalmente dos itens de vestuário. Esse aumento em 38% ocorreu em virtude dos investimentos necessários para a reposição dos estoques, que foram se normalizando no decorrer do ano. No não circulante, podemos notar que a conta que teve maior variação positiva foi a conta de calções e depósitos. A nota explicativa número 9 demonstra a composição da conta de calções e depósitos. A OEB teve seu pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficiente de Assistência Social, o SEBAS, indeferido, em novembro de 2016. Essa certificação a isentava da cota patronal do INSS, sobre a folha de pagamento. Após esse pedido negado, entrou com o processo judicial e faz, desde 2017, o pagamento através de depósito judicial. Outros depósitos judiciais está composto pelo processo referente à imunidade do IPTU da região do Distrito Federal e processo de execução fiscal da região do Rio de Janeiro, devido à não desocupação de um imóvel público que foi cedido a um grupo escoteiro que não desocupou o imóvel no encerramento do contrato. O passivo circulante aumentou 113% em relação a 2021. As obrigações de curto prazo aumentaram. A maior variação dentro do circulante foi na conta de fornecedores com um percentual de 379%. Nessa conta, fica registrada as compras a prazo. E esse aumento está diretamente ligado à variação positiva da conta estoques. Com o retorno das atividades presenciais, houve a necessidade de reposição dos estoques. E a maior concentração desse saldo está registrado na loja escoteira nacional. Na sequência, a conta de adiantamentos de associados com uma variação de 137%, a qual veremos a composição no próximo slide, na nota explicativa número 13. Abaixo, no não circulante, podemos notar que a maior variação foi negativa, na conta de provisão para contingências com um percentual de 16%. Na nota explicativa número 13, nós podemos ver a composição do saldo de adiantamentos de associados, que são os recebimentos de inscrições em eventos que se realizarão no ano seguinte, como o multinacional pioneiro, com um saldo de R$ 232.862. Esse evento aconteceu em janeiro de 2023 e, com a maior variação, o Jambore da Coreia, com um saldo de R$ 1.669.585. E a última remessa dessas inscrições ocorreu em março de 2023. Composto também pelas taxas e cotas de registros nacional e regional, que foram recebidas em 2022, mas que são referentes ao ano de 2023. A nota explicativa número 15 traz a composição do saldo das provisões para contingências. Em atendimento à norma NBCTA 505, foram enviadas as cartas de circularização aos advogados contratados pela UEB. Ao receber a resposta, seguindo a norma NBCTG 25 e CPC 25, que tratam das provisões das contingências passivas, a contabilidade fez o registro da provisão dos processos classificados pelos consultores jurídicos com probabilidade de perda provável, isto é, processos com alto risco de desembolso financeiro, reconhecendo essa obrigação no resultado do exercício de 2022 e também evidenciando nas notas explicativas. Para o exercício de 2022, houve alteração na classificação do processo da região de São Paulo, no qual, em 2021, foi classificado como provável e com o valor da causa em R$ 150 mil. Por esse motivo, foi realizada a provisão deste valor. Em 2022, com a alteração de escritório de advocacia responsável pelo processo, a classificação de risco foi alterada para possível. De acordo com as normas contábeis, foi realizada a reversão da provisão desta contingência passiva e feita apenas a divulgação em nota explicativa. Recebemos como justificativa do advogado que a classificação foi alterada porque a região de São Paulo, desde o início do fato ocorrido, dá assistência e faz reembolso de todas as despesas à autora da ação. Esses valores poderão vir a ser descontados do valor da causa. E como ainda não há decisão judicial, parcial ou totalmente desfavorável, o risco de perda é classificado como possível. Na análise horizontal da DRP, podemos notar grandes variações positivas. Variação de 142% no custo das mercadorias relativo ao aumento do faturamento das lojas. Despesa com cursos com a maior variação, percentual de 790%, devido ao retorno das atividades presenciais e aos novos registros. As despesas com eventos apresentaram variação no percentual de 641%. Em 2022, ocorreu o Conecta Sampa, organizado pela região de São Paulo, maior evento dentro deste período, e outras atividades e eventos de menor expressão. No grupo da Receita Operacional Líquida, temos uma variação positiva de 86%, ou seja, um aumento nas receitas em relação a 2021. A nota explicativa número 18 traz a composição do grupo da Receita Operacional Bruta menos as deduções. Podemos notar que ocorreu grande variação no total das receitas de 2021 para 2022, um aumento de 9 milhões. As contribuições de associados, que são as taxas de registros nacionais e regionais, tiveram um aumento de 2 milhões e 724 mil. No final de 2021, a UEB contava com 55 mil e 59 associados pagantes. No final de 2022, aumentou para 75 mil, 408 associados. A Receita com Eventos aumentou com a realização do evento Conecta Sampa e demais atividades e eventos de menor expressão. E a Receita com Revenda de Mercadoria foi a que mais colaborou com esse aumento, ficou acima do dobro do faturamento do ano anterior. Nesse slide, destacamos a evolução do faturamento das lojas nos últimos 10 anos. Comparando o faturamento de 2019 com 2021, temos uma redução de 74% nas receitas da área comercial, reflexo de todas as restrições ocorridas durante o exercício de 2020 e 2021, que impactaram diretamente as ações e as estratégias de vendas do período. Já em 2022, com a retomada das atividades, o faturamento final atinge os 72% do faturamento de 2019. Temos também outras ferramentas para auxiliar na interpretação das demonstrações, que são as análises pelos índices. Tem como objetivo diagnosticar a saúde econômica e financeira da entidade. Veremos a análise de alguns índices de liquidez e de rentabilidade. Com o índice de liquidez corrente, conseguimos analisar se a entidade consegue pagar suas obrigações de curto prazo. Em 2021, o índice da UEB foi de 6,44. E em 2022, foi de 3,89. Isso quer dizer que para cada R$ 1,00 de dívida, ela tinha R$ 3,89 de ativo. Então, além de pagar todas as obrigações de curto prazo, ainda sobravam recursos. O índice de liquidez seca é mais conservador que o de liquidez corrente, porque para seu cálculo, nós temos que desconsiderar o saldo da conta estoques. Em 2021, o índice de liquidez seca da UEB foi de 5,29. E em 2022, foi de 3,14. Isso quer dizer que mesmo sem precisar vender os seus estoques, ela conseguiria pagar suas dívidas de curto prazo e ainda sobrariam recursos. Para cada R$ 1,00 de dívida do passivo, ela tinha R$ 3,14 de ativos. E o índice de rentabilidade tem como objetivo medir o desempenho e quanto de retorno financeiro foi obtido no período. A margem líquida representa o percentual do lucro líquido em relação à receita líquida. Em 2021, a UEB obteve uma margem líquida negativa de 13%. Já em 2022, teve uma margem líquida positiva de 15%. Podemos notar que mesmo com a diminuição nos índices de líquidez corrente e seca, a UEB continuou com capacidade de honrar as suas obrigações e demonstrando uma posição patrimonial sólida. Partiu de uma margem líquida negativa de 13% em 2021, conseguindo alcançar uma margem positiva de 15% em 2022, demonstrando capacidade principalmente de se adaptar às mudanças no ambiente em que opera, mesmo com uma baixa no efetivo de associados em 55%, comparando com o efetivo final de 2019, e também com uma baixa no faturamento das lojas, que chegou a 74%, se manteve firme frente a todas as obrigações e se reinventando da melhor forma com as ferramentas que possuía nos momentos mais críticos de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Aqui concluímos a apresentação das demonstrações financeiras de 2022. Em 2022, nosso Conselho Administrativo, após processo de licitação, contratou a empresa Tática Auditores Independentes para efetuar a auditoria sobre exercício de 2022. Após análise da escrituração contábil, a empresa emitiu parecer validando que todas as contas do balanço foram elaboradas de acordo com os aspectos legais que regem a composição dos balanços das entidades sem fins econômicos. Este parecer manteve a ressalva em relação ao imobilizado dos escoteiros do Brasil. Para sanar essa ressalva, será necessário efetuar a atualização do patrimônio da OEB em âmbito nacional. O Conselho de Administração, em 2022, deliberou pela criação de um fundo de regularização patrimonial com um aporte de R$ 157 mil. O trabalho de mapeamento e busca nos cartórios de registro de imóveis já foi iniciado em 11 estados. E um profissional capacitado foi designado para realizar a avaliação do valor e vida útil de cada imóvel e, ao final do processo, emissão dos laudos técnicos. O prazo estimado para a conclusão dessas ações será até o primeiro semestre de 2024. Trazemos também o parecer da Comissão Fiscal Nacional que, após a análise de toda a documentação e com base no relatório da Auditoria Externa, opina favoravelmente ao encaminhamento e aprovação das contas do exercício de 2022 pela Assembleia Nacional. Agradecemos a todos e agora abrimos espaço para dúvidas e eventuais esclarecimentos. Agradecemos a todos e agora abrimos espaço